45 Cássio, por uma paraíba de respeito A gente vota pra te ver em leito E a vontade do povo se torna real Cássio, é o perdão esmagando a intriga É a mistura com o povo que dá liga Paixão antiga, amor incondicional 45, rei, 45, vai Que a nossa vitória chegou 45, rei, 45, vai Com Cássio, governador 45, rei, 45, vai Que a nossa vitória chegou 45, rei, 45, vai Com Cássio, governador Cássio, 45, vai